Bom dia, gente. Bom, nós somos pais dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastião Rocha, aqui no distrito de Santa Luzia do Pacuí. Nós estamos pedindo encarecidamente e, desde já, nós estamos aborrecidos também, porque já vamos para setembro e, até agora, nada de professores na nossa escola. Nossos filhos estão sem professores desde o primeiro semestre, tá? Então, nós somos 136 alunos sem professores. Vieram alguns professores, vêm e voltam. Não sabemos o que é o motivo, entendeu? E só temos uma merendeira, não temos servente, tá? A escola é linda, está aqui, ó, linda. Mas o que adianta ter um prédio desse bonito se não tem os professores, que é a peça fundamental na educação, tá? Então, nós estamos pedindo encarecidamente, desde já, a quem compete, que venha nos ajudar e mande os professores para as nossas crianças, porque nós vamos tomar outras atitudes. Essa é só a primeira, é a primeira ação que nós estamos tomando. As outras, nós vamos procurar o Ministério Público, porque nós estamos cansados de ficar esperando, tá ok? Eu me chamo Everalda e sou moradora, tanto moradora quanto mãe. Estou aqui, eu e as outras mães reunidas aqui, para tentar chamar a atenção do prefeito que olhe pela nossa escola. Não é só o meu filho que está sem o professor, são cinco turmas, tá? Então, quando foi para pedir voto, vocês souberam vir até a gente. Por que não agora? Tá? Então, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, por favor, compartilhe, gente. Quem está passando por isso somos nós, os nossos filhos. Então, é um direito nosso ficar reclamando na internet. E outra, a escola, como o meu amigo Jonas falou, é tão bonita assim, mas sem professor. Quem que vai achar bonito? Nós não, como os pais. Até porque, primeiramente, meu nome é Edicléia, sou mãe de aluno da escola também. Faço parte da comunidade e a gente está reivindicando o direito que é nosso, dos nossos filhos. Porque quem está sendo prejudicado não é a Prefeitura, não é o Estado, são as nossas crianças. Nós precisamos, eles vão. Ano que vem, quem está no quinto, vai para o sexto ano, uma escola estadual. E eles estão parados. Gente, bora olhar pelos nossos filhos, bora olhar pela gente. A gente está aqui no distrito, uma zona rural, nós estamos esquecidos pelo poder público. Nossos filhos precisam de educação. Nós temos os direitos, nossos filhos têm direito à educação. Então, a gente pede aos representantes, os gestores, que olhem com carinho pela escola do São Sebastião Rocha. Nos dê essa força, a gente precisa.